Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Aqui, olha, tudo tranquilo? Neste vídeo, eu vou levantar aqui um desafio para todos os nossos irmãos em Cristo, mas que ainda acreditam no globo, que vivem na bola flutuante. Então, esse desafio é para os membros dos seguintes grupos. Vamos lá. Deus e Eu, Grupo Eleitos de A, Grupo Intimidade com Deus, Está Escrito, Pregadores de Jesus, Ministério dos Pregadores, Oração e Adoração, Buscadores da Verdade, Só Profeta Desce na Oração, O Peregrino, Deus Seja Louvado, Música Gospel, Oração Voz da Verdade, Alfa e Ômega, Links Cristãos, Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Grupo Aliança com Deus. Antes de tudo, quero dar os parabéns, homenagear vocês, que vocês fazem um trabalho incrível aí, levando a palavra do nosso Criador. Então, a palavra liberta e traz vida em abundância, que é o nosso amado Jesus. Mas assim, meus amigos, como eu falei, a verdade liberta, tá? Então, se você acredita ainda no globo, eu quero te desafiar aqui, não é nada de arrogância aqui da minha parte, é um desafio bíblico, aliás, tá? É o seguinte, tá? Vamos aqui na Bíblia. Então, Gênesis 1, versículo 7, e diz assim, Fez, portanto, Deus, o firmamento, e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. Então, aqui diz que o Criador, ele criou um firmamento, um firmamento. Vamos dar uma olhada no que significa essa palavra, firmamento? Firmamento, vamos aqui. Firmamento, na cosmologia bíblica, o firmamento é o vasto domo sólido criado por Deus no segundo dia para dividir o mar primitivo ou mar primordial, chamado Teon, em porções superiores e inferiores para que a terra seca possa aparecer. Então, aqui você tem uma gravura, uma representação do reino, da terra que o Criador criou. Então, você tem aqui o firmamento, o domo, firmamento, domo celestial, cúpula sólida, abóbora celeste, é a mesma coisa, tá? Então, você pode colocar na Bíblia, sem medo de errar, assim, Haja, né, então disse Deus, haja um domo no meio das águas. Então, o Criador criou o domo, o firmamento, para separar as águas do mar primordial das águas que ficaram por baixo, né? Mas você pode falar assim, não, essas águas que ficaram acima, é as nuvens, né? Meu amigo, e dia que não tem nuvem, e lugares áridos que passam anos sem chover, aonde estão essas águas que você acha que são nuvens? Aqui está falando bem claro, né, que o firmamento separou as águas estabelecidas abaixo dele, das águas que ficaram por cima, né? Então, para você ter uma ideia, é isso aqui, meu amigo, tá? É isso aqui, o firmamento, o domo celestial, o firmamento sólido, que o Criador criou, tá? Então, separou as águas de cima, o mar primordial, o oceano cósmico, das águas de baixo dos oceanos, esses que a gente tem acesso, né? Mas a questão aqui é o seguinte, se você continua acreditando que vive nisso aqui, eu te desafio a você me apresentar e me mostrar aonde que está o firmamento na bola aqui, aonde que está o firmamento aqui no Globinho. Pois é, aonde que está o firmamento no modelo Globo? Porque na Terra plana, nós temos o firmamento. Estamos de acordo com a palavra do nosso Pai amado, do nosso Criador. Fez, portanto, Deus o firmamento. Está aqui o firmamento. Agora, aonde está o firmamento no Globo? Aonde está? É um desafio a todos vocês que, assim como eu, são cristãos, mas que ainda acreditam nisso aqui. Nessa teoria pagã aqui. Pois é, fica aí o desafio. Não estou, isso aqui de jeito nenhum é zoeira, de jeito nenhum é arrogância da minha parte. Apenas o nosso trabalho é despertar para as pessoas que ainda acreditam nisso aqui. Tirar vocês do sono aí que foram induzidos pela pseudociência. Então, me apresentem aonde que fica o firmamento no Globo. Porque na Terra plana, meus amigos, nós temos. Nós temos de acordo com a Bíblia. Nós defendemos o modelo bíblico de Terra. Esse aqui. Esse aqui é o modelo bíblico. Esse aqui é o modelo satânico. Porque é uma mentira. Então, meus amigos, estou aguardando a resposta aí nos comentários. Certo? Então, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Estou aguardando a resposta. Valeu!